Música O bolo já foi cortado aqui na ECO e agora a gente vai conferir como é que foi a comemoração de Parabéns de 50 anos. Um, dois, três e... Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Estamos aqui com o Itamar, uma das figuras mais carismáticas da ECO. Itamar, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como é comemorar os 50 anos aqui da Escola de Comunicação. Olha, é magnífico, né? Só o fato de fazer parte dessa festa tão maravilhosa aqui, entendeu? O fato de você trabalhar aqui já que são 30 anos, né, e procurar ajudar as pessoas dentro do meu possível, dentro da minha realidade, né, isso aqui é gratificante demais. Me sinto muito feliz, não só por mim, mas por todos os alunos que eu vim entrarem aqui, se formarem, né, e conseguir o seu objetivo, né, essa que é a verdade. Muito feliz mesmo. E o que é que você espera para os próximos 50 anos da ECO? Bom, eu acredito que uma hora dessa vai surgir um governo que vai valorizar mais a universidade pública, né, e que a profissão reporte consiga chegar a um patamar de respeito, de boa qualidade. É o que eu vejo. Eu acredito nisso. Obrigada, Ito. Eu sou a Júlia, direto do TJUFRJ. Eu sou a Júlia, direto do TJUFRJ.